Outro produto que eu amo E que eu acho que assim Toda casa deve ter Gente, é um negócio tão simples Tão bobo E que salva um espaço nosso Que é porta xícara Conhecem? Esse daqui é um de encaixar na prateleira Você vai encaixar ele assim na sua prateleira Na parte de cima E aí aquelas xícaras que ficariam todas aqui embaixo E sobraria aquele espaço imenso aqui Porque ou você empilha a xícara Que é horroroso Gente, cuidado, tá? Às vezes vocês veem essas coisas no Instagram aí Inclusive o personal organizer postando Uma xícara em cima da outra tombadinha assim Aquilo ali é uma graça pra foto Mas aquilo ali é uma graça, uma desgraça Pra quebrar a xícara, tá? Então aquela xícara da vovó Pega aquele jogo incrível Bota uma em cima da outra Aí vem a pessoa pra pegar Quero tomar um café Pega, pum, cai Então tem que ser organizado Tem que ser prático pra pegar É lindo pra uma foto Mas não é prático O que é prático? Seria ali um atrás do outro Mas se você bota uma xícara atrás da outra A xícara é desse tamanhozinho A prateleira Olha o vão aqui Olha o espaço Isso é uma coisa que a gente não pode perder É espaço na casa, né gente? Então bota o organizador de xícaras Ele fica assim, ó De frente para você Igual uma aranhazinha E aí você vai pendurando aqui as xícaras Você usa o espaço de cima da prateleira com as xícaras E ainda sobra espaço embaixo Pra colocar prato, pote, qualquer outra coisa E aí você pode pendurar isso aqui no teu armário Se você tiver um cantinho ali Sabe? Aquele cantinho do cabideiro que sobra Você encaixa isso aqui, ó Vem pendurando os colares Que eles não vão mais embolar um no outro E você aproveita até o fundo do teu armário Tá? Pra pendurar colar Fica bem legal Do it free Let me see Hey But you